Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com várias decorações de unhas pra vocês arrasarem no ano novo. E se você não vê a hora de acontecer a virada do ano, muda de ano, já clica no gostei aí pra mim. Eu queria agradecer a todas vocês que me assistem. Gente, muito obrigada, vocês são demais. Muito obrigada por cada comentário, cada inscrita, cada, sabe, interação que tem por aqui. Então, o seu gostei também já é uma interação. Se você não é de comentar, é só clicar no gostei, já tá ótimo, já participa bastante aqui do canal e muito obrigada. E se você é novo no canal, já convide pra se inscrever pra fazer parte da nossa família. Bora lá? Essa aqui é linda demais, muito fofurinha, pro ano 2017, bem fofo. Minhas unhas, eu mudei o estilo dela. Amanhã eu vou contar pra vocês bem direitinho e tem uma novidade no vídeo de amanhã, não percam. Como vocês podem ver, a minha unha tá esmaltada de rosinha com um bronze bem bonitão. E depois que ela ficou bem sequinha com a base mate, eu fiz o número 2017. Com um pincel fininho assim, usando tinta bronze para ficar ainda mais perfeitinho. E nas outras unhas, eu fiz um poá aleatório assim. Finalizei com uma base mate para dar um tom mais glam. Essa aqui, gente, é no ano 2017, muito fofurinha. Gente, quem ama candy color, menina do céu, vem comigo. Esmalte suas unhas com um azul bem fofinho, ou com um tonzinho que você gosta. E depois, faça uma tarja dourada ou prateada, o que você tiver aí na sua casa. E assim que ela secar muito bem, faça o número 2017. Não vai errar o ano aí. Depois, faça esses bordadinhos com um pincel bem fininho em torno dela. Fica um charme. Essa aqui eu fiz os fogos de artifício, assim, bem caprichadão, bem bonitão. Nesse modelo, eu fiz com um pincel fininho e usei um boleador para escrever o número 2017. Só para dar mais uma opção para vocês. Beleza? Beleza. Esmalte as suas unhas de preto. Depois que ela secar muito bem, pegue um pincel fininho e vá fazendo vários traçados assim. Com branco, dourado, amarelo. Aí volta com a cor que você quer que se destaque mais. Assim por diante. E pessoal, eu queria falar para vocês que logo mais eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês a fazer pincel 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Beleza? Vou ensinar para vocês bem bacana e bem legal. Depois, você vai fazer o ano 2017 com um boleador assim. Gente do céu, eu me apaixonei por essa decoração, que é um reloginho 5 para meia-noite. Se você já é assim, ligadinho no horário, então essa decoração é para você e eu amei ela demais. Muito lindinha. Bora lá? Esmalte suas unhas com o preto. Logo depois, com esmalte branco, faça esses detalhes assim. E em torno do branco, faça esse traçado com dourado para ficar bem chique. E termine fazendo os ponteiros do relógio assim. Essa aqui é para você blindar e lalala. Se você ama tomar um champanhe na virada do ano, menina, vem comigo. Esmalte seus unhas com o dourado. E depois você vai fazer esses traçados com um pincel fininho formando a taça. Vai devagar que é sucesso. Essa aqui, gente, eu fiz especialmente para quem vive na correria, que fica com a barriga no fogão lá na véspera do ano novo, que está sempre na loucura. Essa decoração aqui é para você. É muito simples, é um fogo de artifício bem diferentão e bem legal. Bora lá? Esmalte suas unhas com o dourado. E depois que ela estiver muito seca, cole esses fiozinhos de ouro sobre ela assim. Mas só cole se ele estiver muito seco. Se ele estiver molhado, vai arrancar tudo e você vai perder maior tempão. Então espera secar, vai fazendo outra coisa aí e depois você vai aplicar os fios de ouro. Logo em seguida, aplica o esmalte preto por cima e remova a fitinha bem rapidinho. Olha só que charme. Essa aqui é bem simples e daqui em diante também vai ser decoração mais simples. São decorações bem fofinhas e muito legais. Bora lá? Esmalte suas unhas de branco, depois com vermelho ou a cor que você vai usar para o ano novo, para trazer aquilo que você mais deseja. E depois passe o dourado por cima ou um prateado do poder. Menina do céu, essa aqui é para você que ama ser discreta. Você só falta andar assim na rua. Essa aqui é para você. Bora lá? Com suas unhas bem nudes, bem bonitonas, aplique o fio de ouro assim. E depois aplique o esmalte branco por cima. Cuide para não passar do limite da fitinha ali em cima. E depois que você passar o branco, remova a fitinha bem rapidinho. Assim que secar, faça o esfoliado com um prateado no cantinho do branco. E depois, se você quiser, faça o ano novo 2017 ali em cima, ó, bem legal. Com um pincel fininho ou com um boleador, você que decide. Para terminar com chaves de ouro aqui nessa decoração, faça uns arabescos sobre a parte prateada. Essa aqui é para quem quer decorar, mas não quer desenhar com pincel. Faça um degradê em suas unhas. No box de informações eu vou deixar um link mostrando como vocês podem fazer. E depois você vai aplicar um glitter do poder assim. Meninas do céu, esses aqui são outros fogos de artifício bem bonitão, bem diferentão. Olha lá. Esmalte as suas unhas de branco, ou de um dourado, ou de um prateado. O que você tiver aí. E depois você vai pegar um pincel fininho. Ou você pode usar aquele que eu já ensinei no canal. Ou um como esse aqui. E vá fazendo os detalhes sobre ela assim. E depois você vai pegar um palitinho e fazer esses pinguinhos bem fofinhos. Essa aqui é para quem gosta de usar cores, para demonstrar o que quer para o outro ano e tudo mais. Na internet tem um monte de tabelinha. Eu me guiei por algumas delas e fiz essa decoração aí. E eu utilizei a letra de forma, que é a letra separada, sabe? Eu usei ela porque é mais fácil para vocês poderem executar aí na casa de vocês, ok? Esmalte as suas unhas de nude. E em cada unha, coloque uma cor que significa o que você deseja para o próximo ano. Simbolizando o amor para o vermelho, saúde para o azul, dourado para o dinheiro, né não? E paz para o branco. E verde para a prosperidade que todo mundo quer, né? E como eu disse, eu usei a letra separada aí para todo mundo poder executar. Mas se você já tiver essa habilidade, escreva de letra juntinho que vai ficar muito meigo. Então pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido. Não esqueçam de aplicar o extra brilho no final de cada decoração para o esmalte ficar mais bonito e os detalhes ficarem ainda mais gloriosos. Então termine aí eu com a base mate, mas finalize aí com a base, o extra brilho, o que você tiver aí, beleza? Beleza. Então pessoal, já cliquem no gostei aí para mim, se você ainda não clicou, clica aí para mim. E se você é novo no canal, se inscreva aí, minha amiga. Faça parte da nossa família lindona, bem grandona, que eu amo todas vocês. E eu desejo para vocês, meninas, já adiantado, um feliz ano novo, cheio de coisa boa, maravilhosa. Quero muito que vocês estejam comigo ano que vem também. Tragam suas amiguinhas também para fazer parte da nossa família, né não? Então pessoal, muito obrigada. Agradeço por terem assistido. Um beijo enorme no coração de vocês, fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que é amanhã. E eu vou contar o que eu fiz nessas minhas unhas aqui, minha gente. Então vejo vocês lá. E aí Tchau. 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 Tchau.